Mais uma vez nós conseguimos lograr êxito numa ocorrência, retirar de circulação. É uma grande quantidade de droga que poderia ser oferecida para diversas pessoas lá na região do Santa Cruz, aquela parte da quadra ali, local que é muito conhecido por esse intenso tráfico de drogas que ocorre no local. Esta ocorrência, então, tem algumas situações que merecem uma atenção. Primeiro, que tem menores envolvidos. Segundo, que num logradouro público, ou seja, numa praça, que é um agravante. É, justamente. São dois menores e um maior de idade. Todos os envolvidos já possuem passagem pelo crime de tráfico de drogas. E é igual você falou, né? O local lá é o local onde tem muita criança, muitas pessoas idôneas que passam pelo local. E, infelizmente, podem deparar com essa situação aí. E um detalhe, a importância da participação da sociedade, né, Sargento? Com certeza. A sociedade é fundamental em algumas ocorrências que nós conseguimos lograr êxito. Através da participação via 181, através, que é o disco de denúncia no significado, né? Através do 190, que é o telefone de urgência da Polícia Militar. E também, muitas vezes, em contato direto com o militar, né? Que trabalha no... que tem mais contato com a sociedade, que trabalha nos bairros. Aí tem mais contato com algumas pessoas que passam informação... Informações muito importantes, de grande relevância para o nosso sucesso em algumas missões. E os canais sempre abertos, né? Sempre abertos à sociedade, qualquer hora e qualquer dia. Com certeza. 190 aí, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E 181, a mesma situação. E os policiais que trabalharam nesta ocorrência, sob comando aí do Sargento Kleber Bento? É... na minha guarnição, que é a Patrulha de Prevenção a Homicídios aí, era eu, no caso, Sargento Kleber, né? O Sargento Batalha e o Soldado Teixeira. Aí tivemos apoio também de outra guarnição, que nos deu apoio, deslocou na casa de um dos menores, fez algumas... algumas... algumas diligências complementares aí, que foi o Sargento Cassim e o Soldado Felipe. Música